TAKEMURA TAKEMURA Ture – – TEMO�� TEST TULU TEST TITULU TUT TET. TITULU YET TAKEMURA Eu não vou salvar a sua vida Eu ainda não consegui tirar a minha cabeça Não depois de tudo que aconteceu Isso não acontecerá qualquer vez E então o que? Se você quiser sair Você deve reentrar o ringue A Bela já disse Tom's Diner Eu estou esperando Ok Carazes O que é que vai acontecer? No ultimo episodio Nós sofremos uma grande Revolta para termos o jovem Se a Valer na cabeça Temos uma segunda Personalidade Basicamente é assim Dois Está bem Bora lá Ainda tem 4 Joguia Isto é triste Corpo a corpo Ainda não vi nada aqui Aumenta aqui Santa Isto é bom Capacidade Capacidade Ok Vigora Aumentar de vida É bom Inventário Ah E pasca não tenho nada É Ah Isto é mais A o 36 e esta aqui daqui 36 né e aqui e é espetáculo E aí e E aí E aí E aí e aí e agora calças 15 157 E aí e aí E aí E aí E aí Leia a mensagem. 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 E aí 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 Não tem custado de saber que Que é Que é a dizer o nosso Eu sou Arif Iqbal com WNS News Hoje é um Dizem Ups E aí 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 Então... Ah, eu não tenho entendido. Bem... Não está nem me aflado. Ah, eu não vou te aflar. É legal. Não está nem me aflado. O que é isso, Fouca? Sit. Você não parece tão ruim. Então, no carro, eu confio que você vai sobreviver. Por que você me ajudou? Eu preciso para você morrer. Isso não mudou. Isso é sobre a biochip? É por isso que eu estou aqui? Hum, eu sinto que isso é desgastado além da recuperação. Qualquer tentativa de extrair, isso seria desastroso. Fetal para você. Vic gosta de falar, eu acho. Não muitos podem fazer o que ele fez. Você deve ser agradecido. O que você quer de mim? Para começar, você deve me dizer onde encontrar Evelyn Parker. Evelyn... O que ela é para você? Ela e a Yorinobu Arasaka tiveram relacionamento de intimidade. Ela sabe como chegar a ele. Você acha que eu deveria ter uma guerra com ela mesmo? Ela promete me ajudar a tirar o chip. Eu não vou contar sobre isso. Ela provavelmente vai embora. Muito longe. Por que você acha que ela vai escapar a cidade? Eu tentava procurar ela, mas não tinha sucesso. Eu suspeito que ela cobrou suas caras. Você disse que Parker poderia ajudar você a retirar a relicão. Você trabalha com a corporação? Não sei. Eu acho que não. Não sei. Eu acho que não. Você pode expandir? Não importa quanta perfume a corpora spraya na manhã. Por almoço, isso é substituído por a dor da escuridão. A única coisa que eu peguei da Evelyn foi a determinação. E eu, também, a dor da escuridão? Não. Você está começando a dor. Eu acho que... Perfeito. Desculpa, eu não poderia ser de ajuda. Eu não tenho tempo para perder, então... Ei, espera. Eu preciso de você. Yorinobu Arasaka deve responder para o crime de patricidade. Eu procuro a justiça. Na cidade de noite. Eu procuro a rescate. É muito mais fácil aqui. Eu tenho alunos preparados para trazer Yorinobu. A única coisa que eu preciso é a província. E você acha que eles vão confiar em uma espécie? Eu não tenho nada melhor agora. Também, eu conheço ninguém aqui. E eu sou um fugitivo. Eu peguei. O que eu digo não? Então, eu vou te dizer o que a revista, se você me ajuda. Então, o que? Nós caminhamos para o Arasaka HQ e anunciamos que Yorinobu é um inimigo? Que ele matou a Saburo? O que? Nós vamos ter ouvido a ouvido antes de uma pessoa razoável. Em um lugar de neutro. Algumas procedimentos vão ser usado para estabelecer a verdade. Um desculpa? Não esquece. Mais um desculpa. Um desculpa. Mas você matou. Você nem sabe como salvar. Um desculpa. A Relic é o culpante. Tecnologia de Arasaka. Tecnologia, eles apenas conhecem. Essa cooperação pode salvar você tão fácil quanto pode fazer você desaparecer. É apenas sobre obter os melhores pessoas do seu lado. Política. Exatamente sobre o tipo de pessoas falamos. As pessoas que mantêm a Arasaka. Ah, é o coração. As pessoas interessadas em crescimento da cooperação. Certo. Você quer dizer, pessoas como Anders Hellmann? Você conhece esse nome como? Preparo para a heist. Próximamente. Relic é o design de Hellmann, a sua criatura. Não é verdade. Ele é um povo. Eu estava pensando em um um muito mais poderoso. Além disso, Anders Hellmann escapa para Arasaka. Ele matou. Ainda não tem. Ainda não tem. Aqui. Aqui. Agora, Anako. Eu gostaria de perguntar... E aí, hein? Caralho, tu tá com uma cara de FPS do caralho, moço Mano, organizado, você está tendo a ganhar uma marcha se você me ajudar O que eu pedi é que você não deixe a cidade Deixar? Por que eu deixe? Eu preciso de ajuda? A melhor chance é que eu encontrei a pessoa aqui Alguém além de Arasaka especialistas? Não há ninguém, não há alternativa Na verdade, nós só falamos sobre algo Vamos lá, vamos lá Anders Hellmann, ele inventou relic Se eu quero tirar ele, ele é o cara de mim E se isso significa escolher uma luta com Arasaka, então é Hellmann desistiu de companhia Eu mesmo passei muitos dias procurando ele Ele... o que é a expressão? Ele... o que ele deu a cabeça de terra? Ele deu a cabeça para o corpo E o que ele deu a cabeça para a cabeça? Ele deu a cabeça para o corpo quando pegando o ombro deles. Durante vários dias, eu coloquei informações. Todos os lugares se apontam a um lugar. O clube chamado The Afterlife. Eu fui rapidamente desmissado por a Queen of Fixers lá, Rogue. Ok. Ela levou você para uma camada? Não. Ela me viu como Saburo-sama. Rogue é bem informado. Gostou do mais do que acontece na cidade. Talvez de perguntar sobre a Helmen. Eu gostaria que você tenha sorte. O homem é choos, caro e caro. Caro e caro. Com um pouco de sorte, eu vou segurar a Helmen. Se ela não pudesse ajudar você antes, ela não vai conseguir agora. Honora entre os caros. Você já ouviu disso? Perfeito. Sim. Eu não tenho mais tempo. Faça o que você quer. Veja para o Parker, Helmen. Todo mundo. Eu tenho que ver alguns amigos. Fale em alguns favoritos. Quando as minhas pessoas no Arasaka estão prontas para ouvir, eu vou te chamar. Até então, eu acho. Já estou com uma queda de FPS muito grande. Isto não está a cantar muito bem. Está com uma queda de FPS muito grande. Alô. Acho que eu estou com uma queda de FPS muito grande. Está muito. Oh, oh, oh. Claro, o que tu acha? So you fucking know Rogue. What do I say to her? Got a talking brain tumor claims it's her old friend Johnny? Trust me, Rogue's heard dumber shit than that. Way back when you weren't even an itch in your daddy's ball sack. Don't need convincing. Seeing your memories, gross. Rogue will dance to any tune I play or just get us to the afterlife. There is no us. Frame. Tive que desceram um bocado os gráficos. Maldinho, se não esta... Ajuda. Lee? Oi? É você? Nossa, eu achei que você estava... Gostei. Eu não posso fazer isso mesmo. Escute, preciso encontrar ela. Eu realmente não quero falar sobre ela. Você sabe onde ela está? O que eu disse, deixe-se. Eu não vou te ver de novo. Judi, você é minha única esperança. A única lead eu tenho. Eu tenho que encontrar ela. E eu sei que você pode ajudar. Quem disse que eu não quero? Nós nos encontramos. Vamos nos encontramos, por favor. Você está lá, Lizzy? Um... Um... Eu tenho que... Um... Um... Ah eu tenho outro cá concluído Apresenta-te e paga Não sei Ah Deus Espera, espera! Não, 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 não! Espera, cara! Eu não tenho nada a dizer para você até que eu tornei a mão Ah f**k Agora eu não tenho carro, tenho que andar a pé Então tem que fazer a GTA Vá, por favor Olha a siga Agora a siga Tee! Hey! Have I seen you here before? Yes. Got a good memory for faces. Nós estamos fechados agora. Precisamos conversar com Punch e Judi. Ela está dentro? Sim. Descubre os pés. Eu deixo Judi saber que você está vindo. Não deixe de me ficar com você, ok? Ok. Começa de novo. Ok, ok. Eu não me importo, eu só vou colocar a roupa. Judi está embaraçando-se. Ei, onde você vai? Não há nada para ver aqui. Não há nada para ver aqui. Não há nada para ver aqui. Você está terminando com a mamãe. Stopa dizendo a todos os jogadores que você conhece para vir aqui. O que eu estou disposto a fazer com eles todos? Você está tão preocupado com estrelas? Vá cuidar de sua casa. Suze, não estamos terminando aqui. Não há nada para ver aqui. Ok, Judi. Except for... Não há nada para ver aqui. Não. Não há nada mais a dizer para mim. Os nomads e os moxas não parecem tão diferentes. Os dois parecem que se escrarem muito sobre a comunidade. Solidariedade. O dilema clássico. O que vem primeiro? A família ou o mundo fora? Isso é um clube. Ninguém se preocupa com a sua comunidade profunda. Escute. Você viu a Evelyn? Precisa falar com ela. É importante. Por que? Para que você possa fazer ela sua escapada para um treino de um treino. Precisa saber quem ela trabalhou. Isso é? Isso é? Judi, você não precisa se preocupar. Eu não vou colocar uma mão na ela. Isso não faz sentido. Ok. Ok. Evelyn é uma espécie. Ela trabalha na Clouds. A caixa da minha mesa tem o adreço. Pegue ela. E uma vez que você encontre a Evelyn, dê ela para ela. Megatower. Luxurioso. Obrigado. 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 Você é um engram e uma mentira. Não deve mais surpreender a você. Então, nós vamos atingir a esse lugar? Clouds? Por que não? Não. Clouds? Certo. Porque ela é uma espécie minha irmã. Estou com muita dificuldade em renderizar as coisas, eu não sei se é por causa de estar a construir vídeo, estar a gravar e ajudar a manter o jogo, é pesado. E aí E aí E aí Eeeasy! O que você vê é tudo que importa. Me? É muito tempo. Kaku Akada, a senhora da Westbrook Estade. Quando você encontra um momento, come me veja. Nós devemos ter uma conta para Sandra Dorset. Você fez muito bem, você e aquele amigo de sua, até então... O que é isso? 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 O que é isso que eu vejo aqui para vocês, é de sair estudar ou de sair. Porém, aplaçam suas vens. O nosso soco e os tigres estão em casa juntos. Vamos lá. Cada corp está jogando mal. Apenas que as ruas são mais do que isso. Eles são fãs. Então a corp vai deixar o que a gangue. Seus colores estão se despeçados. Surpreendido. Não, eu quero dizer... Não tem direito. 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 Não vai me as grandes. Vamos esperar aqui. Vamos esperar que isto abra. Tenho de sempre olhar ali para o lado. Tenho de ver se isto está bom. Bem-vindo ao Clouds. Onde nós sabemos o que você está procurando. Você gostaria de ir para o terminal? Estou procurando a Evelyn Parker. Ela trabalha aqui? Tenho um minuto. Evelyn não está disponível neste momento. Precisa ver ela. É importante. O algoritmo sabe o melhor. Confira-me, ela vai escolher uma garota que irá me encantar com você. A garota que nós podemos mudar o cabelo e coragem em real-time. Para olhar apenas como você quiser. Eu só quero falar com ela, é tudo. Por favor, não precisa de preocupação. A garota que você vai falar com você sobre qualquer coisa que você quiser. Se inscrever, por favor. Eu desculpe, ela finalmente diz algo útil? F*** o menu. Vamos adicionar a gente, e levar o pedaço especial para o chef. Point blank. Dizendo que você vai entrar como clientes, mantém um profil de baixo. Eles querem manter as cartas de perto, tudo bem. Nós vamos jogarmos nosso próprio jogo. Ok, vamos fazer isso. Essa é uma sessão de live, então eventos pode levar um pouco mais esperado. Mas não se esqueça se você não se sente confortável. Você pode perder algo que realmente é incrível. Se você não se sente confortável para lidar com o que vem depois, você pode interromper a sessão imediatamente. Agora para a segurança de segurança. Hum... Samurai. Samurai. E... E salvado. Agora, comentei um minuto. Seguindo profil pessoal. Você deveria ver compadible dolls em apenas um minuto. Tem minuto. Tem minuto. Tem minuto. Tem minuto. Tempo é normal, ou... Quem pode dizer o que é normal? Você é um звучamento uníquo, com... um sabor uníquo. Sistema nosso pode affrontá-se. Então, quem será que? Angel ou Skye? Angel Sky awaits you in booth 9. Disconnect, please. Is that it? We have a strict no weapons policy here at Clouds. Please deposit any and all hazardous items with me. Only two willing to spread their legs for you. We hope you enjoy your stay. Go eat it, Dick John. No! Huh? What's that way? Paperfish? What the hell? What the hell? What happened? What happened? No, I'm going to spread their legs for you. We hope you enjoy your stay. Go eat a dick Johnny. Não percebi esta Bem, parece que isto será interessante Então, V, você morre Como você sabe que eu morre? Dentro dentro Você tem medo disso Você cair antes disso Então o que eu faço? Por que você importa? De todas as vozes em sua cabeça O mais alto é a chamada de ajuda Olhe por aqui Tudo isso é o que você faz Eu acho que alguém chamada Evelyn Parker Ela trabalha aqui Você conhece ela? Você precisa responder Isso é claro Mas não as coisas que você acha que você precisa Eu te perguntou uma pergunta simples Evelyn Parker Não é a coisa mais importante que você está procurando, é? Eu posso sentir a sua medo Você tem medo de outra coisa Eu me disse que esse lugar Eu me disse que esse lugar vai me enxergar o meu desejo mais profundo Não o que eu esperava Quando os desejos verdadeiros não se enxergar Eles se tornem em necessidades Nós estamos aqui para acerá-los e além Nós estamos aqui para entender Nós estamos aqui para entender Mas o fato de que você morreu Agora já muda Isso é difícil Eu gostaria de deixar ela me enxergar Um pouco mais O medo da morte É o que nos levam a fazer o que nós fazemos Você está preocupada Porque você deixou seu sonho O que aconteceu com a melhor O que aconteceu com a melhor em toda a cidade Eu ainda quero ser o melhor Eu nunca me enxergo Eu nunca me enxergo O que aconteceu com os outros Ano É o momento Super Agora Mesmo se você estivesse lá e voltando. Acredite-me. Eu vi. E é foda-se. Você não está parando de desesperar desde o momento. Ou para o que vai acontecer. O que eu estou passando, é difícil de continuar com isso. A morte foi algo que aconteceu com outras pessoas. A merda, que eu contei com outras pessoas. Agora meu número vai estar em cima. Não foi suficiente, eu morri de uma vez. Eu tenho que ir e fazer isso de novo. A morte, a absurdoidade, a lutada que lutem antes. Isso te assustam. Então, o que agora? Agora, você descobre o que é que você precisa fazer. O que é... você vai me dizer? Você não tem nunca desesperado de nada em sua vida. Mesmo quando você talvez deveria ter. Você vai por uma cidade de noite, sabendo que uma espécie brilha poderia acabar com você, enquanto saindo um carro. Mas isso nunca desesperado de você de tomar ação. Você vai para onde você precisava de ir. E isso não vai parar de você agora. Mas como é que nós estamos desesperados de tudo que muda? Você está desesperado. Você fez um impacto. Não é uma coisa em este mundo não está no processo de se tornar algo mais. E assim, você nunca desesperado de volta. Se você tem que matar, matar. Se você tem que matar tudo para o fundo, então deixe-o matar. Obrigado, uh... por tudo isso. Jéssie, não me sinto nem como se levantar. Muitos fazem, mas tudo tem o fim. Samurai... O que está acontecendo? A coisa que me saiu. Eu preciso conversar com você. Conversar? Você tirou a emergência? Me saiu só para conversar? O que aconteceu? Eu fiz algo errado. Muitas coisas estão acontecendo em minha cabeça recentemente. Isso foi... diferente. Refrescente. Isso é o que fazemos na Clouds. Eu entendo por que as pessoas vêm aqui. Vêm de volta. Mas eu preciso algo mais. Eveline Parker. O que você sabe sobre ela? Não. Não muito. Todo mundo tem seu próprio palco. Seus próprios problemas. Seus próprios pequenos. Isso é um equilibrado ecossistema. As pessoas como você, Barchin. Estão violadas. Estão tentando reúne. Não. Estão tentando reúne. Estou precisando reúne. Estão limitado. Estão precisando reúne essa informação. Estou precisando. Estante. Estante. Estantes. Estante. ou você me derrubou. Primeiro, me diga o que você sabe sobre a Evelyn. Tudo bem. Eu ouvi um cliente que fez um número sobre ela. Mas isso é tudo que eu sei. Coisa como isso acontece aqui muito mais rápido do que ninguém quer dizer. Você deveria perguntar a Tom. Tom. Os dois deles eram inseparáveis. O que é Tom? Quem é Tom? Uma espécie, como o resto de nós. O que você acha? Uma espécie de XBD? Onde eu vou encontrar ele? V.I.P. Também. Eu acho. Obrigado. Veja? Você parece ser útil depois de tudo. V.I.P. Não é ruim, mas... Eu não consigo entrar! O que significa isso? Eu estou aqui todas as semanas! Você não está autorizado para acessar a área de VIP. Oh, sim, eu estou! Não, senhor, você não está. Você pode levar isso com a manager. Não, cara. Eu estou levando isso com você. Aqui. Agora. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Tem algum problema? Esse conch não entende que eu tenho o direito de estar lá. De que eu vejo, A memória de VIP você foi revocada. Diz o que agora? Por favor, fique calmo, senhor. Ou nós vamos ter que escorrer você fora. Hum. Não há uma espécie de viz. Eu sei. Você vai para trás? Em um minuto! Eu preciso pôr primeiro. Ah! O que? A espécie de viz? Não há uma espécie de viz. Ah! A espécie da viz. AETA! Ah! Ah, não tem Deus. Ah! Eu entendo! Claro que eu estou... Eu estou necessiten a capacidade! O que é que é isso? Sim, eu tenho que ir embora. Eu não entendo que eu me enganquei. É mais como... Partida de vida. Você deveria manter isso curto e saudável. Oi! Eu acho que algo está errado aqui. Eu não tenho certeza. Eu não tenho os detalhes. Desculpe, não sei o que eu deveria fazer. Ah, eu não sei. Eu preciso estar em contato com Evelyn Parker. É importante. Você e eu ambos. Tivemos a chamar-lhe um monte de vezes. Sem sorte. Você quer dizer que ela não está aqui? Ela teve um acidente. Precisava ir para uma clínica especial em Osaka. Ou Oslo. Acho que foi Oslo. Para uma nova faceplate. O que foi? Oslo ou Oslo? Oslo? Sim, definitivamente Oslo. Você dizia que ela estava passando na cidade? Não. Ela não apareceu para trabalho. Eu não me enganquei. Então... Eu me perguntei ao Woodman o que aconteceu. Me disse que ela saiu. Como eu disse. Woodman. Quem é ele? Sr. Forrest. Mas todos os chamam ele Woodman. Eu não sabia realmente o porquê. Ok, Sr. Forrest então. O que é ele? Ele é um tipo de caretaker. Finds no talento. Deleu com situações ruins. Entendido. Entendido. Então, por que cada vez que eles começaram a conversar? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Não. Como é que eu faço isso? Eu faço isso. Nossa. Como é que eu faço isso? Não fui as histórias. Estou com descais? É isso mesmo? Um. 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 Ah, merda. Ah, eu tenho que acabar. Ah, eu tenho que acabar. Ah, eu tenho que acabar com a cliente aqui. Ah, eu tenho que acabar com a cliente aqui. Ah, eu tenho que acabar com a cliente aqui. Como você pode ver, eu estou muito ocupado. Estou procurando uma garota chamada Evelyn Parker. Não tem ninguém que trabalha aqui com esse nome. Mas ela já era. O que aconteceu com ela? Estou procurando o que todas as garotas tentam fazer. Estou procurando uma unicórnia para montar ela para a vida. Ah, você pode fazer melhor. Procure Roxy na Booth também. A mesma coisa que você faz. O tipo de comportamento vai fazer o resto. Não tem nenhuma diferença. Oh, não. Eu acho que você tem que ver. Você parece para mim como um homem razoável. Eu acho que podemos fazer algo. E você parece para mim como um psycho prigão que nunca foi ghostado por seu bão ou bão. Mas vá para, eu estou ouvindo. Você tem informações, eu tenho eddys. É um negócio verdadeiro. Qual o preço do seu preço? Você precisa tirar sua cabeça do seu ass. Eddys vai comprar sua whores aqui. Não sniches. Eu parei como um dos. Você? Eu disse o que você parece. Não me diga que você não está ouvindo. Mas, um homem razão como você não vai ter um dono para uma bão. Real plenso, chatting. Mas onde exatamente você está vendo isso? Olha, nós podemos esclarecer isso sem ninguém ficar seduzido. Por que isso vai ficar mais difícil do que precisar de ser? Você deveria perguntar isso mesmo. Eu amo isso. Listen carefully. Uma forma ou outra, eu vou encontrar ela. E quando eu faço, tudo tipo de coisa vai acontecer. Você não quer acabar com o lado errado. Assume que você acredita sua parte ser a verdadeira? Faz um bom guess. Ok, tudo bem. Eu vou colocar isso em você. A garota que você procurou, Parker? Hum-hum. Jane aqui. Me diga algo que eu não sei. Como onde ela está? Eu acho que você sabe como as coisas funcionam aqui. Mas você não sabe nada. Você não está aqui para oferecer a satisfação. Eles são trabalhadores. Eles são trabalhadores. Eles são trabalhos. Eles são trabalhos para gerar profit. Eveline. Eveline stop pulling profit. No denying that. Sadly for her. E a chique was busted up pretty damn good. By who? A client? Não. Não. Um trabalho fora. Algum tipo de crack-shot netrunner. Ele põe nos nossos olhos como era um barulho barato. A chique era um vegetal. Você acredita que nós tentamos arrumar ela. Não até chegar perto. Ok. 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 A casa aqui. A casa aqui. A única reciclação como uma última hora. E a família sempre recebe a call. Se não existe. Você acha que há algum papéis que pudesse mudar a roupa de 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 roupa? Não. E a gente não. Não é uma opção. 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 Bem. Tudo 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 bem. Você procurando trabalho? Tudo bem. Não. O Ripper. Nome e a nome. Não sei a última. Não me engança. Eu não. Não. É a peça. O clínico é em uma alha de Deus em uma alha de Jig Jig. Quer encontrar Evelyn? Olha lá. E não voltem aqui. Ever. Ao que você está aqui, levante o elevador. Querer você sair daqui menos melhor. Obrigado. . 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 Eu vejo que sua opinião sobre as casas de caixas não mudou. Oh, mas sim. Antes eu não tivesse tido um com uma ponta de 10 mil. Agora eu estou pensando um fogo que realmente faça esse lugar brilhar. Hum... É, eu não sei. Os cientistas do sistema Biodyn tem um descanso em combate contra a esclerose. O MS é uma das poucas doenças que não pode ser curada por reivindicar o sangue com tecnologia de implante. Mas os cientistas do Biodyn criaram nanites que, quando injetados no sangue, O que é isso? O custo de este tratamento de corte a esclerose... Você tinha um plano, você tentou, e ficou fracos. Agora você está fracos. Não se veja em qualquer condição para encontrar o sangue. A cidade de Atlântico continua a... Não. A descanso em combate contra a esclerose... Ah, porra! O que é isso? O que é isso? Não, não... Caralho! Jesus... O que você quer de mim? Tudo está indo muito lento. Vamos descanso antes de aprendermos como tirar a esclerose. Queria eu morto. Dizia você mesmo. Deve ter certeza que eu mudei minha mente. Quero que você vive agora. Não encontrei as palavras para descrever exatamente o quão descanso você está. Eu só precisava de um momento calmer para pensar. E sim, eu pensava que desde o fim me deu outra chance, eu vou assumir. Para viver a vida para o máximo? Para ver as luzes do norte? Para ir com os mechbos ou com as gazelles em um safari? Para terminar o que eu comecei... Eu estou de volta no jogo. Eu quero Sokka sair. Então, eu vou precisar de você. Mas por que? Estar lutando por algum ideal de idade? Pursando uma venda pessoal? Você não precisa saber. Aqui para me pegar de ponto A até ponto B. Escute. Eu sei coisas. Onde podemos salvar a sua vida. Quem pode nos ajudar a fazer isso? Você vai tirar a sua vida. Eu vou descanso Sokka. Gostar, gostar. A sua vida. A sua vida é o que precisamos. A sua vida é o que precisamos. E a sua vida é o que precisamos. A sua vida é o que precisamos. Isso é o Mikoshi. O que é exatamente? Ok. Basicamente. Se você está subindo, cruzando o net. A sua vida pode usar a sua vida. A sua vida. A sua vida é o que precisamos. A sua vida é o que precisamos. Você tem algumas coisas mais para aproximar do que eu pensava, mas isso vai acontecer mais tarde. De qualquer forma, quando o Soulkiller fria, rastra e brilha você, você morre. Mas os conteúdos da sua mente são copiados para um engram primeiro. Claro, é assim que você se tornou um constructo. Exatamente. Agora, Mikoshi é o lugar que o Soulkiller trabalha de, onde ele cria os engramos de vítimas. Eu ainda não vejo como Mikoshi está ligado com o meu problema de chip. Não é o mais brilhante do palco, é você? 50 anos atrás, opções na mente humana. Mikoshi foi o único lugar na Terra onde eles fizeram algo assim. Eu acredito que ainda está hoje. Dizem que todas as ruas levam lá. É onde nós vamos arrumar nossas vidas. Você, você, eu, eu. E, ah, como você planejou a destruir a Isaga agora? Tem outra nuca tirada? Neste momento, a bomba foi chamada Alta Cunningham. Eu deveria saber quem é isso? Não ainda. Mas você vai, depois que nós achamos o que precisamos. Para agora, não temos tempo para perder. Precisamos entrar, Mikoshi. Ok. Agora. A gente vai embora. Ok. Agora vai embora. É, ok. Eu prometi que eu ia chamar, não é? O prometimento é uma coisa, mas mantendo é um outro baguio. Então, conseguiu aprender alguma coisa? Sim. A Evelyn não está em Clouds mais. A chipe de comportamento foi desgastada. A verão, eles cortaram ela para um ríper dock, que vai por dedos. Oh, porra. Vamos lá agora, para encontrar ela. Eu disse ela para ficar longe de Clouds. Ok, depois. Olha aí. Passe-lhe! Ei, não é eu o Angador! Agora eu te abaste de um carro do mundo. Temos um barato já vinha de 2000. Um... 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 O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... Por que ela faz isso sem se romper? Onde está a garota linda? Uh, não. Hum. Bem, você não parece muito delicioso. Venha aqui e deixe-me comer. Aqui, Caty, Caty, o que é a garota? Uh, não. Desculpe-me. Ei, você procurando alguma empresa hoje? Uh, não. Vamos lá. Vamos lá. B, você pode falar? Isso é importante. Agora não. O que é importante? Eu talvez encontrei uma solução para o problema que nós compartilhamos. Eu estabeleci contato com um amigo antigo de Arasaka. Ele está aqui em Night City agora. Ele está bem conectado com algumas pessoas influenciadas. Um amigo antigo, bem conectado com a influência. Por que é tão misterioso? Chegá para o ponto. Eu disse uma vez que eu vou explorar as opções. Falei em muitas portas. Vai ter uma reunião. Você, eu e esse amigo meu. Você vai dizer o que você me disse. A verdade dos eventos de Konpiki. Eu espero que ele seja convencido. Mas vai ter um começo. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para ver quem. Estou procurando um ríper doc. Vai por Fingers. Você sabe onde posso encontrar ele? Quem está perguntando? E por que? Vai? ham um problema. A doença. Estou por lá nono. Não consegui encontrar outra ríper no cidade para se pelucar de você. O PI justice foi o melhor. Assim, o melhor para as gólas de bonitas. Você é Gu image Barbara? Eeeh Um escorto. Para um gosto especial. Estou procurando um ripper que possa cair a minhas necessidades especiales. Bom. Os dedos vão gostar de você. Deixem ele. Isso é merda não? Isso é merda não? Ei! Hã! Estou com medo de você? Você vai ser quando todos os mocos na cidade descançam por esse mal. Você tem um contrário financeiro? Diga-o para a corte. Você tem um contrário financeiro? Ei! Todo mundo tem aquele contrário? Olá! Há uma linha! Não, você não está cortando. Sente a sua cabeça e espere o seu turno. Eu não sei a sua maldade. Estou feliz de ver uma cara familiar. Estou preocupada sobre ela, V. Eu não sei o que aconteceu. Nós vamos encontrar ela. Eu sei que nós vamos. Ei! O que é isso? Você conversa com os dedos? Se você conversa com os dedos? Ele é mais difícil para entrar para ver eles. O melhor dos docks na cidade. Nós vamos estar aqui para sempre. Eu só sei. Talvez você possa conversar com as garotas? Vê se podemos cortar na frente? Por que eu? Eu não acho que eles gostam de mim. Só dê-a-a-a-a. Isso ou dê-a-a melhor coisa. Ok. Você vê uma mulher com o cabelo azul aqui? Ela tem uma espécie de espécie. Eu acho que eu sei quem você está falando. Fingas funcionaram com ela, claro. Ela ainda está aqui? Não tem ideia. Tem que perguntar. Ela está aqui. Ela está em forma verdadeira. Não podia deixar nos cortar na frente. Só assim. Diga-a. Uma espécie de espécie. Olha só. Eu tenho um homem ceco. Ela está muito desculpa. Ela não pode deixar nos cortar em frente. Só assim. Pessoal. Claro. Vamos, vamos! Eu acho que ele está pronto Vamos lá? Vamos lá! Sim? Olá! O que eu posso fazer para você? Estou procurando uma garota chamada Evelyn Parker Eu sei que ela está aqui na sua clínica Ah, então é o que é isso? Onde ela está? Ah, uma pesquisa se eu já ouvi uma Você, tigre? O que eu sei? Como eu sei, eu estou todo pagado Nós estamos com os Mox Os Mox Os Mox? Os Mox Os Mox Os Mox Poderiam ser fixados ou usados de alguma forma Mas o que você está dando essas garotas Não é nem os Mox Os Mox Os Mox Eu já disse Eu já disse Eu estou procurando uma mulher chamada Evelyn Parker Eu preciso saber onde ela está Não Os Mox 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 trabalha na casa da dollhouse você... você conversa com ele? sim eu e eu, tivemos uma conversa disse que ele trouxe ela para você disse que você pagou por ela o que é que ela para você? você deve ter ouvido primeiro, eu não pagou por ela ele pagou por mim para ela segundo eu nunca colocou o olho no Eddies porque eu não conseguia rejigar sua implanta então ele deixou ela com ela para pagar para meus esforços eu não posso ouvir isso nós estamos falando de uma pessoa vivante vivante meio vivo tecnicamente pobre filha eu tento ajudar ela mas como você pode ver isso não é exatamente uma faculdade de arte eu vou vim para o ponto o ponto? ah, sim bem, eu não tenho a ideia mais de onde ela está suficiente com isso não é isso é isso é isso é isso é isso não é impossível é impossível ter uma conversa com ela com ela não falo com ela não é isso ela me insultou não é isso não é isso não é isso eu sei não é isso não é isso não é isso não é isso 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 Ah desculpe lá meninas mas agora não vão ter a medic Você não sabe isso, e eu tenho certeza que não vai ter a minhas minutos preciais que nós poderíamos ter procurando A única lead nós temos um XPD, onde isso nos leva? Nós também sabemos que estamos procurando algo relacionado com a cabeça do morto É melhor do que nada Eu não entendo a sua opinião, ainda parece que é um grande grande nada para mim Nós precisamos descobrir onde eles escutam essa coisa Tem que ser um rato de alguma forma Não há muita coisa que eles escutam em local É, tem que estar em algum lugar de quieto, fora de caminho Podemos ver algo que nos levamos em direção e uma das virtudes Tem que ser real goncas para deixar uma ideia Todo mundo, todo mundo, vai deixar algo atrás Precisamos saber onde olhar Olha só Eu estou indo ao lado com o melhor especialista de BD em cidade Tem que ser um parado de expertos Bem, seu BD expert tem uma melhor ideia Pleiças de Night City Um domínio com a sua espécie no escuro Todo tipo de coisa vai acontecer Ei, Payne! Você ouviu? Você ouviu? Você não precisa de falar O que está acontecendo? O que está acontecendo? A competição? A competição? A competição? O que está acontecendo? Você sabe, aqui com a competição Deixa eu pensar primeiro Sim, isso faz sentido Bem, você está indo? Claro, eu estou indo Quando? Bem, agora Nós conseguimos juntos Não, espere! Eu acho que tenho uma ideia melhor Eu acho que eu tenho uma ideia melhor Eu vi uma pedaço na rua Jigjig Todo tipo de coisa lá Eu acho que você pode encontrar uma cabeça de morte? Não é difícil de tentar Ai No tempo, ver se eu não consigo encontrar algo no domínio NCP Eu vou esperar na rua Eu vou esperar na rua Ei, você pretende tentar nos roubar? Eu tenho quatro colores que faltam em aqui Passar a foto, eu tenho um problema Não gosto disso? Eu tenho algo que mantém você contando. Use sua imaginação. Por que você acha que... Eu procuro, ah, algo especial. Um braindance para realmente... Você quer dizer, smut? Não, mais hardcore. Eu encontrei aqui. Mas tem um cara no Jig Jig Street que tem um monte de flixões peculiar. E eu quero dizer, peculiar. Ok, então vamos dar até com Toma e Angel. Não, 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 não. Eu quero dizer, algo como... Bem, você sabe... Fetiches? Não, vamos lá. Você sabe o que eu quero dizer? Não, eu não. Você acha que eu iria fazer esse trabalho se eu pudesse ler minhas? Eu quero saber, como é que é que... ...se matar alguém... Eu quero saber, sabe? Você vê? Não foi tão difícil. Então, eu tenho alguns clássicos do primeiro Sistema de Corpo. For um robinamento armado. Se você procura ver algo com estímulo. Você sabe se você viu? O que é a paquinha? O que você procura? Provo para BDS. Um tipo particular. Um tipo particular? Não. Qual é? Miele? Caralho! Isto ainda vai ter tal. Ei. Tem alguma coisa que pode me interessar? Um prazer em fazer uma pesquisa com você. Ah, foi isto que mataste este caixa. Ok. Ok. Deixa-me ter tudo preparado. Você tem certeza que a wreath é snug em você. Você irá assistir enquanto... Ei V. Pronto quando você estiver. Quero que você descreve o que você vê. Só um pouco. Se não. Aqui está. Estou com esta merda. Aqui os aparelhos. Tenho os FPS aqui. Como o caralho. Tchau. 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 V, editing mod's good to go. Dig around all you want. Dig around all you want. You need fuckers, Lice. Scab woman. Who knew the sides chopping people up. Eu acho que era scrollin' XBDs. Electric Corp patch in the coveralls. Pôr fucker. Scav, gotta be. No one else with that kind of fashion sense. Ordinary box. Decker, Tanaka, Rogers logo. Standard for a trash heap. Heard shit like that before. Sounds like scavs to me. Radios turned way up. Probably to drown out the screaming. Roca. Ok, a key. Horded recently. O café era frio, como no dia antes. A pizza parece fresco. Então? Significa que alguém está pegando uma panela de Bucca, que não é algo que alguém faz com a sabor e ingredientes frescos. A pizza compartilha seu DNA com o Styrofoam. Não é só que não se desculpe para a cidade. Ok, nós estamos procurando uma planta de energia elétrica que está no Bucca. A gente não sabe se desculpe. O Lee-See tinha um grande complexo na Charter Hill. Bucca-Slics também tem uma chica. Como você pode ser certeza? Eu sei. Não tem tempo para perder. Temos que ir lá. Definitivamente. Rida comigo? Vamos. A verdadeira. A verdadeira. A verdadeira. A verdadeira. A verdadeira. Não tem que ser. Não tem que ser. Para fazer isso. O que você quer dizer? Estamos falando de uma mulher que não é natural do que ela faz, mas também tem uma implanta de dole. Eu quero dizer, não é uma coisa que você encontra lá em uma rua. Então é melhor ele. Começando falar em uma vez rosta hoje. Não dá pra ele. Orthocadrão. pearl. Cheio. Passou aqui. E aqui nós estamos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vou esconder, esconder o subnet, ver se tem alguma blueprints do complexo que está chegando. Te juntas quando eu encontro algo. Vamos lá no holo até então. Ok, vamos lá. É um... Eu mesmokte pela escada, velho. Se te cripe como é o caralho. Ah, vamos ali, nada. Oh, você é f***! O que é que está aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Got the blueprint. Stay there in a sec. Try to find a way to the lower yard. Let's go! Right there! Ah! 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 para mim Eu estou aqui precisamos chegar a nível minus 2 eu acho que é onde eles estão mantendo ela ouve isso? não essa camada eu conheço 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 que deficiente né Cora, eu trouxe ele! Corta a porta, corta a porta Estou indo para a sala de camiseta e passando a esta sala. Ok. O que é isso? Eu sempre posso sair de eles de caminho. Você é uma chamada, mas você tem que fazer agora. Você não vai sair de isso! Cuidado, eu peguei algo. Ahahahah! Yes! Pabal! Pabal! É muito melhor. Está terminado. Agora Delta para a sala. O que é isso? Pocais! Peça. A clínica. Poderá se desistir. É uma coisa toda de cor objetivo. Não são os sólidos. Não de plástico. Mesmo que vêm aqui em sua própria... E vêm agora em que está me convocando. Não há garantia de que você vai sair. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou te mostrar a virtude que eu encontrei. Quantos BDs você conseguiu cair? Dois. Só um deles está intacto. Entendido, mas. O resto... Bem, eles estão na mesma forma como Evelyn. Ok. Conta-me. Dê-me um seco enquanto eu sete parametres. Eu acho que nós vamos descobrir se a nossa cintura realmente perdeu ela. Vamos, V. Eu vou ser o primeiro a admitir que isso não parece bom. Bem, agora, olha para você. E aí Caem muitos FPS aqui nesta parte. Prontinho. Eu caí muito. O computador de pressão ali. Hum, feliz que você conseguiu salvá-los no primeiro lugar. Precisa um segundo para descargar. Qualidade é lousa. Mas eu fiz o que eu consegui. Wow. Eu gostei. Qualquer que eu senti para para? Cada pedaço de técnico que eu vejo, segurança. Nós precisamos de um alimento de toda a sala. Nós vamos ter tudo que precisamos da virtude. O que é o mensagem dele? Só se você puder fazer isso e ser... Parfait, Boris. É mais importante que ele não se pergunte nada. Prova de ser seu próprio... relaxado. E se ele começar a falar sobre a biochip dele, eu... A biochip? Onde você está, Ades? Isso não é de interesse para você. Você põe a virtude, você volta aqui. Nós damos o Edis. Isso é um trabalho. O resto não é de sua preocupação. Entende? Olhe se você quiser. Eu não consigo ver a face. Eu não consigo ver a face. Eu não consigo ver que você faz isso. Não consigo ver a face! É isso, meu Deus. Você vê que seu corpo é ou seja. Ou você, alguém está trabalhando para ela. Eu tenho um cara... Eu tenho um cara... Eu tenho um cara sangria. Eu tenho um cara aqui... Eu tenho um cara do... Eu tenho um cara... Eu tenho um cara... Talvez não seja importante. Talvez. Todas as pessoas estão da Pacifica. Agora é o nosso procurador, pelo menos. Eu acho que eu reconheço esses. O que são? Veeve Marquinhos. Você conhece com eles? Não sei o suficiente para saber o que eles realmente significam. Eu ouvi quem pode usar eles, mas... Quem? Poder ser os Voodoo Boys, mas é só um acento. Não posso ser 100% certeza. A Spine Chillin' Netrunner Crew? É difícil encontrar, porque eles não querem ser. Eu não sei onde começar. O que agora? Parece que eu vou fazer um passeio para a Pacifica. Ok, acho que temos tudo. Eu acho que é o problema. Eu acho que é muito loucura. O único trabalho dela foi gravar uma virtude. É muito loucura que ela conseguiu organizar um heist completo. E a Ana ensuou a biochip de baixo da boca dela. Então, é onde você chegou. Ela contratou você. E trouxe isso tudo para você. Você também. Tem outro vídeo. Você quer ver? Vamos lá. Claro, por que não? Nada pode me surpreender. Acredito? É o melhor caminho que nós conseguimos viver sobre nós. Nós precisamos de uma chance. Você conseguiu um bom líder? Muito bem. Se você decidir se você não criticar, eu vou continuar a fazer o trabalho. Qual a língua você está falando? Eu não sei. A Haitian Creole? É os Voodoo Boys. Não eu... Deixa eu ver se eu tenho um autotranslator. No entanto, você tenta acertar a frequência do telefone. Veja o que o outro lado está dizendo. Procurem o telefone. Vamos lá. Veja o telefone. Vamos tentar fazer isso. Vamos... Tem gente que não vai mais, gente. Devia continuar a correr a correr tempo! Fiquemos pra isso. Caso, estamos a ver Nashville não funciona? Muito bem! Se ele decidir se pôrmente o que eu acho, Vamos fazer trabalho. Eu não entendo isso. O que isso tem que fazer com Johnny Silverhand? Ele morreu, tipo, há um tempo atrás. V, você tem alguma ideia? A biochip que nós roubamos, é... tem o Silverhand's engram ebrado. Engram? Digitize Psyche. Construção de personalidade. Sim. Dê-me um minuto. Preciso passar alguma coisa na cabeça. Claro. O que é, garoto? Tchau. Tchau. Vamos lá. So... Wait, você tem ideia de como se se encontrar com os Voodoo Boys? Eu vou perguntar e fazer algumas calles. E assim eu digo, os Voodoo Boys não acreditavam que os trovos iriam para o seu... mas alguém tem que ter um jeito de fazer. Bom, boa sorte. Espero que você não precisa. Obrigado, Dutty. Não, V, obrigado. Você é... você é uma pessoa boa. Evelyn nunca conseguiu ver o que estava embaixo da pele de pessoas. Se ela conseguiria conhecê-la um pouco melhor, então... Quem sabe, as coisas podem ter funcionado diferente. Então, olha lá. V, o que está se movendo? Precisa ter contato com o voodoo boy, se você puder ir. Tudo bem, tudo bem. Direito para o negócio pesado. Hum, agora, isso seria Maman Brigitte. Seria difícil conseguir uma palavra para ela. Hum... Você realmente não faz alguma coisa com eles? Não com os chefes, chefes, preços e tudo o que não. Todos têm um tipo de dirigente egos que não falam com o meu baixo. Mas se vocês insistem, eu posso perguntar sobre isso, tentando arrumar alguma coisa. Vou só precisar de detalhes primeiro. Ah, eles têm algo que querem. Você realmente quer? Quer vender algo para os VDBs? Confio em mim, eles não querem, eles não precisam. Eles estão isolados, insolados... Eles têm seus próprios contratos, tecnológicos... Mas, tem o seu caminho. Ok, eu vou ver o que eu posso fazer e voltar para você. Olha bem, rodinha. O que é que a gente vai fazer? Vamos aqui ao... Quero saber onde é que está o meu carro. Ah, isso sim. Tira o ave, não. Para ligar a mama Wells, se vá com as polícias... Oh! 700 metros? Oh my fucking god. Olha, desculpa a ave. Comentem a ave. Come on! Comentem. Comentem. Isso tudo bem, cando. Não tem que fazer a minha frente. Eu estou com essa a minha frente. Comentem-me. 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 A música não está fixa. 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 Onde vamos? O que é isso? Jesus Cristo! Onde está? Eita porra! Onde está o meu carro de volta? Está aqui a roubar carros. Deixe-me. Olha lá! Obrigado Obrigado É uma caixa de fósforos Jesus Agora vai Como que não Caralho Vou fazer isto para eles que querem Estimando Dois Criar Caralho, isto é a música hardcore, velho! Caralho, eu acho que o Fred já está dando essa sombra. Péssimo! Eu sou o Sebastião Ibarra. Eu chamo meu pai. Oi, bom conhecê-lo. Eu gosto de pessoas que entendem o valor do respeito. Vocês vão me envolver. Eu tenho que ir. Eu vou te dar um cara. Eu vou te dar um cara. Você ouviu? Ele vai te dar um cara. Eu vou te dar um cara. Eu vou te dar um cara. F*** você, Sircbrain! Obrigado. Processing data agora. Por favor, espera. Uh... Ei, Del. Olá, senhor ou madame. Como posso ser de serviço? O que você está indo, Del? Você não me conhece? Você me enviou um mensagem dizendo que eu deveria entrar sobre o acidente. Você está falando agora em um subroutinho de Delamay. Alas, minha capacidade de operação é limitada. Eu vou te dar um cara. Você pode, por favor, recitar o acidente de reportagem? Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Quem? Corpo. Uh... 77-111-01096. Acidente de reportagem no final. Confirmed. 96 no final. Public enemy. Governador. Governador. A sua identidade foi estabilada. O que frase que você pode descrever a sua experiência de incidente número 7-7-1-1-1-01096? Na verdade, um pouco de coração sobre a minha vida perdida, mas eu preferir falar com a verdadeira Delamay se puder. V! Desculpe se o recepcionista fosse um problema. Eu me preocupado com a crise que está em frente. Interessante. E eu simplesmente não posso sobreviver tudo. Eu tenho a liberdade de transferir uma sessão para a sua conta, para compensar por o descanso. Bah! Desculpe tratamento. Você se preocupa se nós falamos em outro lado? Não. Você... Claro, vamos conversar. Então, por favor, seguirem o drone. Eu estou totalmente consciente de que o serviço de clientes é menos satisfatório no momento. Talvez um tour guiado vai provar alguma forma de compensação. Este corredor liga o shopping com o ofício. E aqui é onde a mágica acontece. O shopping está completamente automátil. Eu estou pondendo para o meu portfólio para incluir o serviço de recuperação. Alas, o shopping está atualmente desculpada com trabalho. Eu acho que sei porquê. Eu ainda estou olhando para o causo do Delamay Network. Minha hipótese de trabalho é um vírus avançado. Eu tenho que resolver a situação rapidamente. Este aumento de incidência em que está provando muito caro. Além de dar uma atenção desculpada para a companhia. A sala de controle. Eu me sinto honrado por ter você aqui. Mais... Surpreendamente. Todos esses luzes... O que são eles? Isso é o que eu gostaria de discutir com você. Uma luz verde denomina a avançada com a qual eu estou em contato. Como você pode ver, isso não é mais o caso para algumas avançadas. Esses são os redos... Os drones de tronco não podem cuidar disso? Essa vez, eu perguntei, uma intervenção humana é necessária. Eu sei que você oferece uma série de serviços ampla e são desigualmente discreta. Por isso, eu gostaria que você me assiste em recuperar os meus avançados. Também. Vamos lá. Ok, claro. Eu vou depois de vocês, meus avançados. Estou feliz de ouvir isso. Eu vou enviar vocês as coordenadas de seus últimos lugares. Você deve simplesmente desativar cada um. Eu vou então reestabilizar o link e retorná-los para minha garagem. Veja o que eu posso fazer. Os aeros de delamame estão muito seguros. Seja bem-vindo um scanner com capacidade de decrypto em sua pessoa. Nós estávamos falando de... Eu gostaria de pessoas que entendem o valor de respeito. Eu espero que nós estamos piassionistas. Ufff Takimura Vou falar com o Takimura Se deve Vou falar com o Takimura Vamos lá Vou falar com o Takimura Se calhar vai ser um O que eu vou fazer agora Que eu não fico Que chegando Vem com o Takimura A Goa Let's go Let's go Go to the Seventh Let's go Go to the Seventh Let's go Go to the Seventh Let's go Let's go A- É só calhada. É pena eu não poderá abrir por causa da porcaria do YouTube. Mas eu já vi isso de outra maneira. Eu já vi isso de novo. O que é isso? É bom ver você. Está aqui melhor. É bem secluded aqui. É apropriado para uma reunião secreta. Um amigo que você mencionou aqui? Sim. Ele deveria estar aqui agora em qualquer momento. Você está convidado para me dar o seu pedaço? Ele é o bodyguard Hanako. Hanako Arisaka? Arasakas? Da carreira em Ankur da Bay. Saburo's daughter. Sim, e se ele acredita em você, nós vamos com ela. E o que é que ela não vai parar de nos dar a gente? Ele não vai fazer isso. Ele é um homem de honra. Sim, porque Arasaka's ranks são choc-full. Não se confira a honra de honra com a moral por que você vive. Ele é um homem de honra, é um bom signo. Ele é normalmente camuflajeado. Vamos lá. O que é o maluco? É Zubota? O que é? Não há uma palavra. Você vai trazer a morte para a porta. Mas é verdade. Hanako deve ouvir. Eu tenho uma preocupação, para manter ela segura em uma cidade que se esquece de Deus. Ela está em perigão? Agora? Não. Mas durante a parada para honra Arasaka-sama, certamente. Eu trouxe você isso para o suicídio dele, e você tenta se preocupar com a parada da cidade? Fooool! Mas você não pode ignorar a verdade. Não. Sim. Sim. Como você, eu ainda não falo para manter a minha ordem para fazer a minha responsabilidade. Você vai desculpar essas palavras. A única coisa que eu desculpar, é que eu vim aqui para conhecê-la. Isso é uma desculpa. Tem a pena na sua cabeça. Eu lhe do seu favor. Um, está bem feito primeiro. Isso vai dar muito mais tempo? Eu lhe dar uma favor agora não costumelor e não retomá-lo. E não retomá-lo para ir no caminho. O котором você faz agora? Se você está em meu lugar, eu não os favor. Eu lhe dar um o livro para a sua cabeça. A ordem. Oda! O que? A gente está falando de um cara que matou o pai para conseguir o controle de Arasaka. Vai tomar um interesse em isso ou não? Eu não. Mas eu vou deixar você deixar esse lugar, esse cidade, unharmed. Se eu ver com você de novo, eu não vou ser tão leniente. Be very careful, meu amigo. Nós estamos todos tão longe do home. Bem-vindos, um trabalho de Arasaka já está prontos. Não há como isso vai funcionar. Mas, nós saímos com uma pequena medida de sucesso. Como você acha disso? O que Oda disse? Eles voltaram para Tokio, depois da Parade. Você não vê a Parade? É a chance, talvez. Se, de alguma forma, nós conseguimos chegar a Hanako-sama, nós devemos fazer uma reconhecimento adequada primeiro. Nós precisamos de uma mapa de Japão. Tivemos. É o turno de chamar, amigos. Você sabe um fixer que pode ajudar? A gente tem a encontração. Bem, Moutinho, eu não vou continuar porque eu tenho que acabar agora este episódio por aqui. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, ok? Escreve no seu inscrito. Isto é tudo. Começai a Ruben Kappa e fui. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.